Vindo novamente ao canal Talentes Desafios, hoje eu tenho um recado especial para você, para você que é empreendedor, para você que tem dedicado muito e se preocupado muito com a carreira de empreendedor. Hoje eu quero falar com você sobre balanceamento, balanceamento de tempo. Fica com a gente, assista esse vídeo rapidinho para a gente falar sobre isso. Hoje estamos aqui em Betim, uma cidade próxima de Belo Horizonte, um lugar muito bonito, como você pode ver. E hoje eu quero falar para você de um assunto que tem me preocupado bastante. Se você verificar no Instagram, verificar nas redes sociais, as pessoas estão colocando um monte de frases, dando um monte de conselho, principalmente os coaches, não que coach seja ruim, mas muito conselho de frases, como você deve dedicar, como você deve colocar toda a sua vida na empresa. Então hoje eu queria chamar essa atenção para ter bastante cuidado, porque a gente só tem empresa, a gente só tem sucesso para a nossa família, para a gente poder viver, poder aproveitar as coisas. E o que a gente tem visto é muita frase que você só trabalha, 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 trabalha e você não tem vida. Então você que é empresário, você que quer empreender, você que quer se tornar um empreendedor, é muito importante você saber remir o tempo, você aproveitar o tempo do trabalho, o tempo do lazer. Aquela frase que diz que tempo sem dinheiro é horrível, assim também dinheiro sem tempo é horrível. Não adianta você ganhar dinheiro e não tem com o que gastar, não adianta você ganhar o mundo e perder a família. Então por favor, tome bastante cuidado com o que você escuta e com o que você lê. Use o seu discernimento, envolva, se dedique ao seu trabalho, mas tenha cuidado. Um grande abraço para você aqui no canal Talentos Desafios. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você.